Tô com o bolso aquário Tô com o bolso aquário, mergulhando nas notas Com as naves do momento, Santa Fé cromo nas rodas Moleque estiloso, que ganhou seu coração Se ligou no naipe diferente, que a piscadilha era de patrão Tô com o bolso aquário, mergulhando nas notas Com as naves do momento, Santa Fé cromo nas rodas Moleque estiloso, que ganhou seu coração Se ligou no naipe diferente, que a piscadilha era de patrão Se ligou no naipe diferente, que a piscadilha era de patrão Sexta-feira, dia de balada Meia-moite o bonde se tromba, e nas baladas nós causa E com as bandida o bonde apronta Hoje tem baile funk, e é pra lá que eu vou Luciano no alto falando, o sol sol tá tocando Pra quem não era nada, hoje ele sabe comentar Ninguém entende nada, eu te levanto até tu sol lá Sabadão a quebrada mil, nós de nave passou, elas viu Que o feixe na no curso chamou atenção e elas fez piscio Sabadão a quebrada mil, nós de nave passou, elas viu Que o feixe na no curso chamou atenção e elas fez piscio Se ligou no naipe diferente, que a piscadilha era de patrão Se ligou no naipe diferente, que a piscadilha era de patrão Se ligou no naipe diferente, que a piscadilha era de patrão A imaginação é só pra quem corre atrás Esse é o Murilo Azevedo, tá mais famoso que pedra de crack